O que nós temos que fazer? Uma lei fiscal que seja equilibrada, mas ao mesmo tempo que garanta as condições do governo melhorar a vida do povo brasileiro. Tem que ter investimento, tem que ter gasto em saúde, tem que ter gasto em educação. Nós estamos com muitas crianças com os estudos atrasados ainda por causa da pandemia. De cada dez crianças, só quatro se alfabetizam na idade certa. Só quatro de cada dez crianças se alfabetizam na idade certa. Nós temos filas enormes de pessoas esperando tratamento médico ou esperando exames de laboratório, exames de radiografia. Essas filas, agora o governo colocou 600 milhões para reduzir a fila. O governo está pondo dinheiro para atender o povo. Vai ter que pôr mais, vai ter que pôr mais. Eu estava agora com o ministro da Educação, vai ser anunciado aí, depois que o Lula voltar da China, a recomposição do orçamento do Ministério da Educação. Então, vai voltar a ter dinheiro para as universidades, para os institutos federais e, principalmente, para as redes de ensino médio e ensino fundamental atenderem a nossa população. Então, é isso que nós vamos precisar fazer. A taxa de juros vai atrapalhar muito, mas o governo não pode deixar de fazer a sua parte.